Fala galera do YouTube! Bora pra aquele treino? E hoje a gente vai acabar com aquele tchauzinho que a mulherada odeia na hora que dá o tchau Fazendo esse treino, garanto que você vai firmar bem esses braços, bem esse tchauzinho que é o músculo do tríceps Bora! Antes a gente vai dar uma alongadinha nele bem simples, cotovelo acima da cabeça com a outra mão eu puxo o cotovelo pra trás da cabeça, quase a minha mão vai ficar quase no meio das costas e segura gente, 20 segundos bem rápido não vamos se alongar muito aqui segura, segura soltou, bora lá pra outra outro braço treino de hoje é só pro tríceps gente, só pro tríceps na verdade pega outras regiões, vai pegar peito, que a gente vai fazer um exercício que pega tríceps e peito vai pegar um pouco de abdômen também, por causa de outro exercício que pega tríceps e abdômen também soltou, cruza os dedos lá em cima gente, junta os pés segura isso, agora gente, pra finalizar essa parte gente mão atrás da cintura, pé junto, pode afastar um pouquinho, quem tem acho que vai dar uma desequilibrada acho que vai dar uma desequilibrada meia o relógio não é por tempo eu vou dizer as repetições de cada exercício mas é bem fácil de memorizar são quatro exercícios primeiro exercício, apoio flexão de cotovelo pode ser feito de joelho no chão pra facilitar ou tira o joelho e faz com a ponta do pé pra ficar mais difícil então são cinco movimentos de apoio cinco repetições, bem fácil segundo movimento polichinelo mais tríceps politríceps, podemos chamar assim Bruno, que isso? a gente vai fazer um movimento das pernas de polichinelo e em vez de levar os braços pra cima e pra trás meus braços já vão estar lá em cima com a mão atrás da cabeça, gente nessa posição o que eu vou fazer? quando eu afastar as pernas a minha mão sobe lá no alto eu faço um movimento de tríceps aqui então o pesinho que vai ter é a gravidade só e o peso do antebraço de vocês não vai ter equipamento nenhum esse é tranquilo, beleza bem fácil segundo prancha dinâmica é onde vai trabalhar um pouco do abdômen de vocês como que é essa prancha dinâmica? posição de prancha no chão são dez polichinelo, tá gente? como que eu vou contar essa prancha? é cinco prancha dinâmica cinco pra cada braço então eu vou fazer esse movimento aqui um dois desci, já deu um, dois vou subir três quatro cinco seis sete oito nove sobe e dez zoia então desce, desce, conta um, dois sobe, sobe três, quatro e assim vai até contar dez e o quarto e último exercício a gente vai fazer tríceps sentado esse é específico pro tríceps, gente joelho flexionado a mão gente as pontas dos dedos voltada pra frente de vocês lá pro pé vou fazer o que? eu vou baixar um pouquinho meu tronco ó no que eu baixo o cotovelo flexionou joelho mas agora o que que eu faço? eu vou estender o cotovelo só que quando eu estendo o bumbum sai do chão ó tiro todo o bumbum do chão e volto pega bastante, gente esse movimento aqui ó abre o peito tira o bumbum e coloca no chão de novo dez movimentos desse tá? então é cinco dez cinco dez primeira rodada, gente sempre a rodada de aquecimento vocês podem fazer um pouco mais lento até pra conhecer o movimento todo tá? e e se acertando, né? se ajustando mas na rodada seguinte vocês sempre vão dar o máximo de vocês a lógica do treino cinco minutos o máximo de rodadas tá? antes do treino não esquece de dar aquele like compartilhar pra ajudar aí fortalecer o canal e comentar quantas rodadas fizeram beleza? bora pra aquele treino pessoal primeiro apoio pole tríceps prancha dinâmica e tríceps sentado vou dar o start aqui cinco minutinhos, gente dez segundos pra começar primeiro é apoio cinco quatro três dois um três quatro cinco lembra que o primeiro o apoio pode ser com o joelho também tá, gente? pole chinelo pole tríceps mão atrás da cabeça um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez ae prancha dinâmica, gente que eu acho que é o que mais o pessoal vai passar trabalho posição de pode fazer de joelho também posição de prancha ó dois três quatro cinco seis sete oito nove dez ae agora tríceps sentado mão atrás dá aquela inclinada pra trás e agora quando eu subir o bumbum já não fica no chão um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez ae bora pra segunda eu já, hein? apoio um dois três quatro cinco ae pole tríceps, gente bora um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez prancha dinâmica a prancha também dá pra fazer com o cotovelo com o joelho no chão, gente tá? ó um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez eu não posso é ficar rebolando demais na hora de trocar os braços, tá gente? mão atrás do tronco atrás do bumbum, né? preparou? ó um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez ae terceira rodada lembra que a meta do treino é fazer o máximo de rodada em cinco minutos dois três quatro cinco bora lá um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez prancha dinâmica um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez tríceps no chão, sentado um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez tríceps tá queimando, gente bora pro apoio um dois três quatro cinco polo chinelo um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez ae prancha dinâmica um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez tríceps sentado falta pouco um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez apoio um dois três quatro cinco pôr o chinelo um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez prancha dinâmica dois três quatro cinco seis sete oito nove dez essa prancha dinâmica é mais válida pega pra carinha um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez trinta segundos bora um dois três quatro cinco não vale rodada pela metade não vamos perder essa dois três quatro cinco seis sete oito nove dez bora 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 presta dinâmica um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez tríceps dez segundos um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez uh pessoal eu nem contei as rodadas não lembra só vendo o vídeo de novo pra mim saber comenta aí quantas rodadas fizeram se acharam fácil difícil beleza dá aquele like se gostou do canal e do vídeo e até a próxima